Bom dia a todos, nessa terça-feira, o dia de hoje, levantando, respirando, estamos aqui. A nossa concepção de vida, reflexão do dia, tenha uma concepção espiritual da vida, precisamos refletir, sim, mas nós não podemos ficar agarrados à matéria, ao ter, ao possuir, como Eva, parasitária. Necessitamos usar a inteligência e não nos prendermos ao chão, ao interesse, ao lucro. Necessitamos resistir de descer ao charco material. Por isso, valorize-se, recupere-se, reerga-se e compreenda o significado da vida. Olhe para cima. Erguer os olhos para os céus é captar as transmissões de Deus, que está dentro de nós, todos os dias, nos amando, nos integrando na sua obra-prima, que é a vida. Bom dia a todos!